A gente tem que ir um pouquinho mais pra frente e agora... Foi, gente, não é possível. Foi, beleza, beleza. Tem que ir só com muita calma nessa hora, né, galera? Eita, que tema de câmera! Nojinho! A Nojinho tava olhando as câmeras pegando a gente, galera. Gente, é muito difícil passar. É muito difícil, vamos lá. Tudo bem, Nojinho, acho que eu já entendi. A gente tem que ficar bem aqui... Ué, o que é isso aqui? Olá, galera! Aqui é a Rê, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês. Meu pai do céu, olha onde a gente tá. A gente foi simplesmente preso pelos divertidamente, como vocês viram aí. E a gente tá tendo que escapar dos divertidamente. Eu já vou deixando de palavra, secreta, divertido, beleza? E as primeiras pessoas... Ai, olha isso! O medo! O medo! E as primeiras pessoas a comentarem divertido vão ganhar um belo... Que isso, galera? Agora que eu vi ali a bola vindo. Um belo coureceu. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou? Acho que era divertido, né? Bora para o game, meu povo. Ovo! Cavando, cavando, cavando. Onde é que você... Meu Deus, o mundo de laser! Eu vou ter que cavar de novo? Não. Ó o laser vindo. Ó o laser indo. Olha a Renatinha trouxa. Calma. Foi. Ok. Esse vai pra um lado e pro outro! Eita, gente. Comecei! Trouxube! O quê que é trouxube, galera? É trouxa e nube, né? Beleza. Foi, foi, foi. E agora... Olha o medo ali, gente! Olha o medo aqui embaixo, ponto pra me pegar, cara! Gente, olha o medo aqui embaixo, pronto pra me pegar. O que que é isso, galera? Vamos fugir! Eu não quero ficar com medo. Não, meu povinho! Bora, bora! Gente, muito maneiro esse escape, hein? Opa, chegamos em umas caixas. Será que eu vou pra cima? Ou será que eu vou por aqui? Acho que é por aqui. Ó, a menina tá ali, a luazinha. Vamos, vamos abrir, a luaz! Vem, vem! Eita, que tá vindo geral, uau, uau! Eita, meu Deus, é ansiedade e alegria. Eita, me pegou geral. Gente, veio todo mundo de uma vez só. A gente não conseguiu. Sai, caramba! Sai, galera! Sai, galera! Vai, vai, vai! Meu Deus do céu, corre! Tá vindo geral, olha lá, galera! Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Vai, vai, vai! Gente do céu, tá todo mundo ali atrás de mim. Eu toda lascada. E agora? Tô vindo aqui com a mini fofo. Mini fofo! Ai, meu pai! Por que que deu errado, mini fofo? Você também se lascou? Acho que a gente precisa pular bem alto. Bora! E a... Ô, meu pai do céu, que medo tá aqui também! E agora? O que que a gente... Ah, tem que puxar pra baixo. Pra abrir. Pra gente poder passar pelo medo. Passamos. Vamos abrir agora aqui. Gente, é todo mundo atrás da gente. É todo mundo. É alegria, tristeza, nojinho. É medo. Olha o medo ali. Olha o medo ali. Mas o medo é que tá mais perto. Eu não quero ter medo não, cara. Abre, lasqueira. Meu pai do céu, tem um cachorro! Minha nossa... Tem um cachorro maluco atrás da gente, galera. Socorro! Que lugar mais doido esse aqui, cara. Minha nossa! É a Ray... Vocês viram a Rayle? Gente, era a Rayle. Eu queria ter visto. Eu queria ter visto. Ai, cai, 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 cai. Tá todo mundo nesse escape muito doido. Bora, Renatinha. Se prepara. Pra não cair no medo. Porque o medo lasca todo mundo. Medo e ansiedade, gente. Eu acho até pior que tristeza. Vamos lá. Eu acho que a gente tem por aqui. Bora. Ai, meu Deus! É a vergonha! Você viu a vergonha, menina? Vai, vai, vai. Passa, 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 trouxa. Desculpa, você não é trouxa não. O trouxa sou eu. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E agora? Eita! Passarelas fininhas. Ai, a menina me empurrou. Passarelas fininhas. O terror de Renatinha. Tem uma tristeza andante aqui, galera. Ok. Vamos devagar pra gente não se lascar. Ai, que isso fica balançando. Quem é esse? Que esse eu não conheço. Vamos continuar seguindo, galera. Eita, que tem laser. Carambolas. Carambolas. Ó, uma escada. Ok. Pega a escada. Põe a escada perto da outra escada. Sobe na escada que é perto... Eita, trouxa. Eita, trouxa. Vai, Renata. Sobe. Eita, gente. Tá dando certo, não. Eu vou tentar a última vez, senão eu vou pôr a escada de novo. Ai, porque tem que bater aqui. Ok. Beleza. Bora, vamos ver. Ih, tá mandando eu pegar? Peguei. Ah, não. Mas é pago. Pago, eu não quero, né? Ih, ó. Be quiet. Não faça barulho. A Tédio mandou. Olha, a Tédio ali. A Tédio tá tediantemente dormindo. Vamos embora. Ela falou pra não fazer barulho e não vamos acordar ela, não, galera. E agora, quem tá aqui? Quem tá aqui? Eita, gente. O que que é aquilo ali? Será que a gente tem que entrar no banheiro? Abre. Não. Opa, mas tinha alguma coisa escrito. Não, é ali, ó. É ali, ó. É aqui, é aqui. Abre. Encontrar. Peguei. Tá, consegui. E agora, onde é que eu conserto isso? Ah, é aqui, é aqui. Beleza, beleza, beleza. Bora! Gente, que isso? Tá tudo lascado aqui, moço. Eu tô presa aqui, gente. Socorro. Bora, cara. Bora que esses divertidamente são tudo doidos. Acho que é pra cá. Acho que é pra cá, galera. Ah, a gente tem que pegar as planks. Eu pus respawn. Ok. Vamos lá. Como vocês sabem, sou uma péssima construtora. Mas o que que a gente vai tentar fazer? Usar a mesma plank. Vamos ver se dá. Dá. Que aí, ó. É só a gente um pouquinho pra frente. Vai, larga. Põe. Beleza. E aí, mesma coisa aqui. Ok. Larga. 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 Iiii! Aí, agora a gente morre, né? Não tem muito o que fazer, não. Mas é mais prático assim, gente, do que ter que ficar indo e voltando. Apesar que a gente vai agora ter que pôr várias vezes, né? É, mas eu vou confiar em mim. Vamos ver se dá pra confiar em mim. Dá, não. Dá, não. Vamos dar um respawn e vamos pôr uma plank por vez, pra gente não precisar voltar um milhão de vezes aqui, ok? Vamos lá. Uma plankzinha por vez. Apesar que se a gente errar uma e tem que pôr respawn, vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo, galera. Então, eu vou pôr aqui. Deu certo. Eu vou só pôr com mais calma, ok? A gente vai olhar aqui assim. Deu certo. Mesma coisa aqui. Vai pra frente. Deu certo, eu acho. Vai. Larga. Ah, não acredito! Eu tenho que pôr um pouquinho mais pra frente no outro, ok? Vamos lá. Vamos tentar de novo. Gente, eu sou péssima construtora, né? Eu já falei isso aqui várias vezes pra vocês. Aqui parece que deu certo. Ok. A gente vai ter que se ligar aqui, ó. Parece que deu certo também. Ok. E agora... A gente tem que ir um pouquinho mais pra frente. E agora... Foi, gente. Não é possível. Foi. Beleza, beleza. Tem que ir só com muita calma nessa hora, né, galera? Eita, que teima de câmera! Nojinho! Ah, nojinho. Tava olhando as câmeras pegando a gente, galera. Gente, é muito difícil passar. É muito difícil. Vamos lá. Tudo bem, nojinho. Acho que eu já entendi. A gente tem que ficar bem aqui. Ué, o que é isso aqui? Não tem nada aqui, caramba. Vim aqui à toa, cara. Vamos esperar passar aqui, ó. Aí a gente vai. Mesma coisa aqui. Ok. Será que é essa porta aqui ou não? Sala. Deve ser. Não. A nojinha ali, a nojinha ali. Todo mundo olhando a gente. Opa. Eu acho que a gente vai ter que ir pra cá, ó. Beleza. Ai! Quase! Gente, não tô entendendo. Ah, já sei como é que vai ser. Ok, já sei. Ah, sabe muito, né? Ok, gente. Vamos lá. Vamos com calma, porque não dá pra fazer correndo, ok? Eu acho que a gente tem que ir por aqui mesmo. Ok. A gente espera esse passar e a gente vem bem pro cantinho. Aí quando ele for pra lá, a gente sai correndo. Vai, 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 caramba. Abre. Foi, foi, foi. Beleza, deu certo. E vamos pegar uma caixa. Acho que uma caixa basta, galera. Larga. Meu Deus, larga essa coisa. Beleza. E vamos continuar, gente. É bem grande o escape, mas eu gosto assim. Eu gosto assim, de escape longo. Bora. Ai, ai, quase. Quase, moezinha. Foi, o que eu tenho que pegar? Não, isso é pago. Eu não caio mais. Ai, meu. Caí. Eu ia falar que eu não caio mais nessa, mas não é isso. Vamos, 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 vamos. É pra lá? Ah, é. Gente, tudo do zero. Não tem nenhum... Olha lá. Ai, meu pai do céu. Vai devagar, Renata. Gente, vou um pouquinho mais devagar. Pra gente não se lascar, ok? Gente, que isso, caramba? Não é possível. Vamos lá. Vamos de novo. Eu não sei. Talvez eu... Ai, meu pai. Talvez a gente tenha que ir pelo canto. Ah, meu Deus. Olha isso, gente. Sério. Agora eu tô ficando com raiva. Talvez a gente tenha que ir por aqui, ó. Eu vou bem pegar aqui no cantinho. Galera, a situação tá bem braba aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado aqui. Mas... Vai, Renata. Consegui, consegui. Beleza. Não posso dar mais mole porque esses aqui caem. Então, a gente precisa ir rápido. Parece que aqui também não... Não sei. E agora, gente? Será que esses caem também? Não. Parece... Parece que sim. Ok. Mas foi, 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 foi. Foi. Eu não sei onde é o checkpoint aqui. Então, vou tentar não dar mole. Ok. Bora, bora, bora. E, gente? Ai, trouxa. Ó o botão ali, trouxa. Gente, cadê esses divertidamente? Agora eles sumiram, né? Agora eles sumiram. Eu não sei onde eles foram parar, não. Mas também não tô muito triste, não. Pelo menos não tem ninguém me pegando. Ok. Vamos lá. Trampolim 1. Isso foi só no 1 mesmo porque você se lascou. Trampolim 1. Trampolim 2. Trampolim 3. 3. E trampolim 4. Ah! Não acredito. É. Pediu pra ser trouxa, passou na fila algumas vezes, né? Beleza. Ok. Foi! Beleza, beleza. Eita, vamos ter que pegar um carro? Ok. Eu não sou muito boa. Ih, lascou, hein? Eu sou péssima motorista. Beleza. Vai, vai. Devagar. Devagar, Renata. Gente, eu tenho que ir devagar porque eu sou muito ruim de carrinho no Roblox. Meu pai do céu, minha nossa senhora. Eu tô sentindo que não vai ser fácil, não. Ai, tem que passar dentro dos coisos. Ai, tem que passar fora dos coisos. Conseguimos, até que foi bem. Até que foi bem. Até que foi bem. E agora pra onde a gente vai? Onde vamos? Onde vamos? Que estou perdida. Zero de quatro. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir a galera? Não sei. Será que é isso, galera? Ai, eu acho que eu tenho que abrir o polvo? Não sei, galera. É aqui, ó, que eu tenho que ir. Tava dizendo verde. Eu acho que eu tinha que abrir a galera mesmo. Acho que era isso. Acho que era isso. Ih, lascou. Não era isso, não. Tem que achar essa chave. Lascou. Ah, mas ela morreu. Ah, a chave fica com ela. Top, top, top. A gente matou a tristeza pra poder pegar a chave. E a gente matou ela porque a gente liberou todos os presos. E os presos acabaram com ela. Foi mais ou menos isso. Bora, galera. Eita, o Arraile. Arraile é o chefão. Meu Deus do céu. Cadê minha arma, cara? Ok. Ela fica atacando um pirulito. Ok, ok. Eu não tô atirando nela, tô? Agora tô. Agora tô. Agora tô. Eita que ela fica passando a gente. Eita, Arraile, Arraile. Meu pai do céu. Mas eu acho que se a gente ficar aqui, ó, atirando nela, já era pra ela. Não. Onde que a gente tem que atirar, galera, pra poder tirar? É aqui. E a gente não tá perdendo nada. Gente, muito moleza, sim. Eu tô achando muito moleza. Ó, se atirar na cara dela, então, ela perde mais rápido. Vamos vencer rapidão a Arraile, porque ela tá achando que tá pegando a gente com pirulito. E a gente não perdeu nada de energia. Toma tiro na cabeça, Arraile. Toma tiro na cabeça, Arraile. Você não vai me pegar com pirulito nenhum. Ó, explodiu. Moleza. Molezinha. E agora? Ah, que isso, gente? A gente vai pegar um foguete? Ué? Beleza. Parece, né? Parece um carro-foguete, povo ovo. O que é isso? Que lasqueira é essa? Beleza. E chegamos, gente. Chegamos muito facilmente, muito simplesmente. E vencemos. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.